E eu, me despedi dos meus pais E eu, me venha as carrossas e eu Acordei meus papos no lugar E o meu amor de amor, sempre eu Me venha os meus claros É o seu sangue Doce o meu destino Doce o meu destino Doce o meu destino O meu destino É o seu sangue Doce o meu né? Pois o anel em meu dedo me te amei Com a vossa galha, a sua surda me diz Pois o anel em meu dedo me te amei Com a vossa galha me diz que vai 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 Eu pedi as carrossas e Deus Pra poder estar no seu lugar Não tem o grau de me ver, só tem o grau de voltar, só tem o você Deus, uma palavra de me ver. Não tem o grau de me ver, só tem o grau de voltar, só tem o você Deus, não tem o grau de me ver. Não tem o grau de me ver, só 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 tem o grau de me ver. Se além das palavras de vida eterna Liberado por Cristo Jesus Assim como falo Tudo que você era Tudo que você praticou Toda a sua capacidade E hoje você não se deve nada Pela causa de Cristo Não se deve nada Por causa de Cristo Não se deve nada Em que Cristo apagou essa Não se deve nada o Não há nada de mim, eu quero dar Vem viver, aplaula o nome dele Pra você, pra você, pra você Agora é rei, Jesus